Bom dia, gurias! Tudo bem? Mais um dia de passeio por aqui. Hoje é dia de passeio leste aqui em Jericoacoara. Já estou o quê? Prontíssima aqui de biquíni, levando meu chapéu, óculos de sol, muito protetor solar. E eu vou mostrar pra vocês o nosso passeio. Espero muito que vocês gostem. Então já se inscreve no canal e também me segue no Instagram, que eu tô postando as fotos por lá. E espero muito que vocês gostem de acompanhar. Às vezes eu não consigo gravar falando porque tem muito vento, né? Então eu não consigo falar com vocês. Mas vou mostrando tudo por aqui. Espero que gostem. É aqui que a gente tá hospedados, ó. Sol de Geri. Aqui e aí a gente entra por aqui, ó. É aqui que a gente tá hospedados em Geri. Música Música Chegamos na árvore da Pia. Que preguiça, gente. É uma árvore que aqui tem o caule dela e ela tombou. Ou seja, é uma árvore preguiçosa que ela cresceu deitada, gente. Música Agora coloquei meu chapéu só pra dar uma amenizada do sol. Paramos na Praia do Preá, que é aqui, ó. Aí o pessoal faz uma filinha aqui pra tirar uma foto no barquinho ali e tal, ó. Muito bonitinho. E aí eu vou enfrentar o meu lugar na fila aqui. Encontramos de novo o nosso casal de amigos. E a gente vai tirar fotos agora. Esperaremos aqui na fila. Música Agora a gente tá indo pro Buraco Azul. E a história é muito legal. Por quê? Foi tirado o material do buraco, assim, pra fazer uma construção? Isso. Pra fazer uma construção. E aí no período chuvoso de 2019, ficou água dentro do buraco. E se formou o Buraco Azul. Vocês vão ver o quão lindo é. E assim, foi super natural. Não foi intencional criar isso. Mas aí depois o proprietário, o dono do local lá, ele fez toda uma estrutura e tal pra transformar aquilo num ponto turístico, né? E realmente é um ponto turístico maravilhoso. Pelas fotos, pelo menos assim, a gente tá com a expectativa no alto pra chegar no Buraco Azul. Tomara que esteja azul. Porque quando chove fica verde, né? Fica um pouco esverdeado. Fica esverdeado porque mexe, né? Mexe a água e tal. Mas como assim, tá um dia lindo. A nossa expectativa é que o Buraco Azul vai tá azul. Chegamos aqui, gente, no Buraco Azul. Paga 15 reais por pessoa pra entrar. Então, vamos lá. Vamos lá. Mas é bonito, hein? Gente do céu, que coisa linda! Vamos lá. Won't you be mine? Won't you be mine? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Por isso que só dá pra vir de 4x4 ou bug. Tô aqui com o cabelo molhado. A Aksa tá dando um trato aqui. Você tá conseguindo, amiga? Tá quase. Nossa, o meu não vai de jeito nenhum. Meu Deus, é que você passou creme, né? Eu não. O meu vai duro mesmo. Vou ter que aguentar minhas fotos de cabelo duro. Não quero nem saber. Os meninos estão lá em cima de novo. Que esses carros sempre tem o lugar pra você ir em cima. Aí os aventureiros vão em cima. As que tem juízo vão dentro do carro normal. É bom porque é ar-condicionado, de boa, entendeu? Não passa calor. E agora a gente vai almoçar. Chegando lá eu mostro pra vocês também. Chegamos aqui e o Tobias já ofereceu o quê? Cachaça. Ah, é melzinho? Aham, deve ser. Deve ser doce. Experimenta aí. Com a tampa. Com a tampa não vai não, meu irmão. Ninguém viu o que você colocou com a tampa. Toma pouco, amor. Você não é acostumado. Ah, é pro bem. Eu não quero não. A Aksa não pode? Meu Deus, amor. Cheio? Eu não quero não. Não quero, vida. Olha o caju aí. Isso é caju? Roubado, moça. A gente foi roubada já hoje. Caju é ruim. Roubado é melhor. É melhor ainda. Saúde. Vai lá. Vai. Não vai só, Bruno. Não vai só, Bruno. Não vai só, Bruno. Gente, eu nunca comi caju na vida. É tanto caju que eu peguei é com a casa. Mas que tudo? É. Ó, rança é isso aqui, ó. Ah, tá. Então, se não tirar isso... Isso aqui, meu irmão. Hum, é carros? Por hoje nós é chino. Você é doce como a chuva no caju. Rança mesmo. É que nem caqui verde. Isso aqui não tem álcool, não. Não tem álcool. Não tem? Tenho certeza, moço. Minha criança, viu? Mas é gostoso, hein? Ele bota botando. Hein, amor? Gostoso? Tô me babando toda aqui. Olha aí, ó. Meu Deus, moço do céu. Sai, moço. Feito caju azedo. Chama o moro pororó. Feito do caju azedo. É azedinho, mas é... É azedo, mas é gostoso. É azedo, mas... É. Não é? Não tem um saborzinho bom até. É, é cheirinho de... Você tá dizendo que não tem cana, então tá azedo. Mais ou menos. É muito azedo. Gosto coisa mais ou mais. O caju eu gostei. Esse aqui que você falou que não é de comer? Não é de comer. Cara, é gostoso? É, mas eu gostei. Mas eu nunca tinha comido caju. É azedo, mas é pra você que eu queria. Eu nunca comi caju. Que delícia. Comível. Parece um desigado irmão que eu tomei uma vez. Eu tô só chupando o seu milho. Nossa, adorei. Cuidado amiga, não o leite. Não mordi a castanha não. Nossa, muito bom. A fruta... Tô só pela misericórdia de feia nesse vídeo. A fruta é assim, gente. A fruta é a castanha. A castanha é isso. Castanha de caju é isso? É. Parabéns pra você. Aí, o que acontece? Aí, tira isso aqui. Eu achei que castanha de caju era o nome. Não. Aí, bota na panela bem grandona, com fogo. Com fogo. E o fogo, ele entra nessa panela. E o fogo, ele entra nessa panela. E ela, por causa do óleo dela, ele dá, ele queima. Fica queimando a panela. E ela é a fruta. Aquilo que a gente compra... E o que tá aqui dentro. Aí. Chocada. Não sabia. Chocada. Amei. Eu sei que você tá com fome, vamos embora trabalhar, né? Diga aí. Pegamos aqui uma carne argentina, com batatinha, baião de dois. É, eu como faz ter quente. Tá gostoso, vida? Eu quero bem quentinho. Vou pegar aqui, agora eu vou pegar o meu baião de dois. E eles pegaram moqueca de arraia. Delícia o almoço aqui no Tobias, gente. Fica a dica pra vocês. Gente, agora a gente parou aqui no Paraíso Verão. Íamos parar no Alquimiste, que é um outro ambiente, assim. É o primeiro ponto aqui da Lagoa do Paraíso. Mas tava muito cheio. E aí tinha que pagar 25 reais pra entrar e ficar tipo meia hora. Aí a gente achou que não valia a pena a gente ir hoje. Porque já tava muito cheio e a gente tinha pouco tempo. Então a gente veio aqui no Paraíso Verão. Que é o último ponto da Lagoa do Paraíso. Pra gente curtir e ficar aqui. E como a gente tem mais dois dias livres e ingerir. A gente provavelmente vai pra Alquimiste, que é o outro restaurante lá. É outro dia. Então amanhã ou no domingo a gente vai pra lá. E aí hoje a gente veio aqui, ó. Não tem ninguém, tá vazio. Porque todo mundo tá lá no outro restaurante. E a gente veio pra cá aproveitar. Música Gente, eu quase não gravo stories falando porque tem muito vento. Como é praia, é muito gostoso, mas venta bastante, né? O que ajuda o calor a ficar um pouco menos intenso. Mas aí não dá pra gravar muito pra vocês falando, contando histórias e falando nos lugares. E venta demais. Então aí eu coloco uma musiquinha em cima. Vocês ficam apreciando a paisagem e curtindo junto comigo. Agora, gente, eu tô encantada com esse lugar. Olha isso. E não tem ninguém, ninguém aqui. Porque todo mundo ainda está na primeira parada, né? Eles fazem várias paradas. Lá é a primeira, que é a última. Como a gente pulou a primeira parada, a gente veio direto pra última. Chegamos antes de todo mundo. Ficamos aqui de boas. Mas é simplesmente maravilhoso. Olha isso, gente. Que coisa mais gostosa. E agora eu vou o quê? Largar desse celular pra aproveitar um pouquinho. Olha lá a folga. Olha lá a folga. Então eu vou guardar tudo aqui, tirar essa roupa e me jogar na lagoa que eu também posso. Música Música Agora chegamos nos lençóis maranhenses. Mentira. Aqui é o Parque do Amâncio. Não, Lagoa do Amâncio no Parque Nacional. Mas é bonito, viu? Se você disser que é ela e só esmorrar na linha, ninguém vai dizer que não é, não. Olha que lindo. Olha o outro aqui. Música 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 A gente vai agora jantar num lugarzinho que tem, obrigado pela colaboração, no lugarzinho que tem samba, o Ben tá servindo de companhia pra mim no vídeo. E eu tô assim ó, com um lookito laranja e a gente vai agora ouvir samba num lugar que o Bruno achou e disse que deve ser muito bom. Então bora lá gente, bora lá de samba pra essa sexta à noite, sextou, ingeri. Pronto, que agora coloquei até um colarzinho aqui pra ficar diferente ó. Bora pro samba de colar. E aquela velha história que você se arruma toda, fica com um look lindo, mas no pé tem que ser chinelo gente. Não tem condição de ser rasteirinha, sandália, nada disso ó, o Bruno também, tá arrumadinho, mas o pé é o chinelão mesmo. Não tem jeito gente, impossível andar com outra coisa e ingerir que não seja o chinelo. Então a gente ignora o pé, bota um look bonito e vai. Não tem jeito gente, não tem jeito gente, não tem jeito gente. Não tem jeito gente, não tem jeito gente, não tem jeito gente. Não tem jeito gente, não tem jeito gente, não tem jeito gente. Não tem jeito gente, não tem jeito gente, não tem jeito gente. Não tem jeito gente, não tem jeito gente, não tem jeito gente. Não tem jeito gente, não tem jeito gente, não tem jeito gente, não tem jeito gente. Não tem jeito gente, não tem jeito gente, não tem jeito gente, não tem jeito gente. Não tem jeito gente, não tem jeito gente, não tem jeito gente. Não tem jeito gente, não tem jeito gente, não tem jeito gente. Não tem jeito gente, não tem jeito gente, não tem jeito gente. Não tem jeito gente, não tem jeito gente, não tem jeito gente. Não tem jeito gente, não tem jeito gente, não tem jeito gente, não tem jeito gente. O que é isso? Conseguimos pegar a circular pra ir pra casa, gente. Aí, bora pra casa agora, não precisa voltar a pé. Perrengue chique. Perrengue chique, ingerir é não ter como andar de carro. Ou é o caminhão ou vai a pé. Gente, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Já se inscreva no canal, porque vai ter mais vídeos daqui pra frente. Nossa viagem completa de Geri. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.